O tempo de enxergar e tu sem vacilar Preparaste sem temor, não vou me tragar Quem é o Cristo que se está te chamar Chovem, chovem, pôr na cidade Preparaste sem temor, não vou me tragar Não vou me tragar, não vou me tragar Chovem, chovem, pôr na cidade Não vou me tragar, não vou me tragar Não vou me tragar, não vou me tragar Glória que a feira vem na reina Chegou, negou e honra, não vou me tragar Não vou me tragar, não vou me tragar Não vou me tragar, não vou me tragar Chegou e honra, não vou me tragar Amém. 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 Amém.